E aí, tamo de volta, com mais Total War, Faraó. É o seguinte, eu acho que eu vou largar desse cerco aqui. Porque eu tô na postura... Putz, não tem como recuar, mano. Não tem como, não tem como recuar do cerco. Deixa eu ver se dá pra recuar. Não tem como, cara. O jogo não deixa eu recuar e eu encerrar o cerco, porque eu já iniciei ele na postura de avançar. Tudo bem. Vamos vir pra cá, pro... Os lugares aqui, farmar um dinheirinho, né? Deixa eu ver... Hora de cedro, gado... Alto Egito, blá, blá, blá... Vamos vir aqui no Baixo Egito, vai. Bota um pouco de comida aqui. Pronto. O arco ruim. O livro ruim. O altar pequeno. A faixa. E vamos lá. Mas o que que eu vou trocar, hein? Eu vou enviar pra cá. Vou fazer a rota boa. Deixa eu ver. Eles querem cerveja egípcia. Aqui vem cerveja boa. Acho que eu vou pra Cux. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pro Baixo Egito, depois vou pra Cux. Depois eu vou pegar as rotas boas. Vamos lá. Beleza. Enquanto isso aqui em cima... Ahn... É o seguinte. Eu ia atacar por aqui. Mas eu não vou mais. Eu vou atacar por aqui. Eu vou atacar por aqui, porque eu acho que o Ramicésio vai precisar de ajuda. A gente vai ajudar o Ramicésio, a gente vai perder. Esse cara aqui me ajudou. Eu não vou tentar assassinar a faraó, porque ela tem uma legitimidade muito grande. Eu vou perder. Simples assim. Venho aqui. Eu posso conspirar. Revelei uma trama minha pro cara, mas ele não vai me ajudar, não. A tal Seth tá tentando sabotar o cara, né? Bom, deixa eu ver como é que tá aqui. Se esses caras aqui vão conseguir chegar ali. Acho que não vão conseguir chegar ali em Ascalão, não, hein? Acho que eu vou ter que só passar o turno. Deixa eu ver um negócio aqui. Ascalão, Yapon. Tem coisas aqui que eu posso construir, né? Provavelmente construir um forte aqui pra defesa. Vai ser interessante. Vamos passar o turno e ver o que vai acontecer com a gente, né? Meu amigo. Olha isso. Um exército gigantesco da desgraçada. Caramba, como é que se luta contra isso? Vamos salvar. Cara, vamos salvar. E vamos lutar da melhor maneira possível. Vamos lá. Ah, vamos lá. Eu acho que o inimigo virá por aqui, né? Olha só onde ela tá. Cara, tá rolando uma tempestade de areia, cara. Tempestade de areia do nada, velho. Do nada, uma tempestade de areia pra atrapalhar a gente. Vamos atropelar os caras aqui. Eu acho que o nosso exército consegue matar todo mundo aqui sem problema. Pronto. Volta pra correr aqui. Mata essas milícias do Baixo Egito aqui. Tô todo mundo agarrado aqui. Sai pra não ficar agarrado. Volta, carruade, pra não ficar agarrado. Ela tá chegando. A nojenta tá chegando. Tão vindo atrás das nossas carruagens aqui, cara. É brincadeira. Vamos atacar aqui, né? Senão a gente vai perder feio aqui. Vamos atropelar aqui agora. Se a gente não atropelar aqui, a gente vai perder. Tem que usar essas carruagens do melhor jeito possível. Porque sem tentar usar a defensa... Já era. Já era, já era. Perdemos essas carruagens aqui, mano. Retrieve! Devastate-os! Ado, vai! Essa tempestade de areia sabotou total, a gente. Todas as nossas unidades aqui vão ser exterminadas pela tempestade de areia. Rameses! Conseguimos segurar aqui os caras. Glória! Agora botar pra correr que é bom nada, né? Botar pra correr que é bom nada, né? Spill blood! Parece que está botando pra correr, só que eu preciso me movimentar aqui. Será que eu consigo matar esse cara aqui? Duvido que ele morre. Ele é um general de guarnição, né? Ele nem morre. Esse é o maior problema aqui. Tá o debuff nela aqui. Ela vai morrer. As carruagens estão todas morrendo aqui. Eu acho que a gente já exterminou ela aqui. Extermina as carruagens aqui. Atira aqui. Shield wall aqui. Olha isso, cara. Aqui vai ser difícil. Aqui vai ser difícil. Aqui não vai ser fácil. Aqui já era. Aqui já era. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. O bom de ter arqueiros e tropas posicionadas é que dá pra matar muito fácil essa carruagem aqui. Droga, droga. Droga, droga. Tá morrendo boa parte aqui. Agrares, guerreiros. Segura aqui o chard. O chard já aqui. Tecnicamente deu certo aqui. Vou atirar aqui com o ramses. Boa, tá morrendo tudo aqui. Funcionou, funcionou, funcionou. For glory. Archers, loose. Jameleens, away. Arrows, away. For glory eternals. Clubs. For Egypt. Beleza, conseguimos! Ah, voltou ali! Pronto, botamos pra correr a maldita carruada. Tá cheio de arqueiro do outro lado, cara. Como é que luta uma batalha assim, galera? Como é que luta uma batalha fodida dessa, cara? Pronto, bota a fira aqui. Eu vou correr, depois dessa batalha aqui, não tem mais como ficar aqui nessa província aqui. Depois dessa batalha aqui, já era a invasão ao território da desgraçada. Eu só não vou conseguir fazer paz, porque já era, né? Mas essa batalha aqui acabou com o meu exército. A tempestade de areia acabou com o meu exército, na verdade. Se não fosse a tempestade de areia, eu tava aqui lutando até a morte. E matando ela junto. Olha isso, cara. Eu não suporto uma parada assim, velho. Eu não suporto uma parada assim, velho. A estade de areia sabotando. Não, velho. A gente tem que retirar! A gente tem que destruir! Colar sua camada! Não se desistirão! Glória! A combate! A gente tem que destruir! Será que o Ramses tanca aqui? Vamos charge aqui. Eu acho que o Ramses vai morrer aqui. Boa, conseguimos. Por algum motivo a gente segurou aqui os caras aqui. Ah, que nojeira, mano. Vou ter que voltar com esse exército aqui e me recuperar. Se eu não perdi tudo, né? Minha ambição é... Minha ambição é... Minha ambição é... Minha nome será legendária. Vamos subir aqui logo. Aqui é o seguinte. Vamos pegar isso aqui. Eu poderia vir pra cá. Vou vir pra cá. Esse exército aqui pra ajudar. Porque ali a gente tava... Ali a gente ia sofrer, né? Vamos pegar um negócio aqui útil. Deixa eu ver... Mais velocidade, punição. Isso é bom. Vai ajudar pra caramba. Vamos lá, Ramses. Filha da puta! O que eu... Bugou. Bugou aqui, mano. Olha isso. Olha as unidades que eu vou perder. Eu acho que eu vou recuar. Se não eu perco minhas unidades, galera. E eu estou compelado de responder. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá, pra Cass. Preparar minha fiel de esparo. Que é onde a gente vai se recuperar. Deu pra dar uma boa lutada, não deu? A gente meio que... Mostrou pra que que veio ali. Eu acho que eu vou ter que ficar aqui descansando um tempo antes de lutar contra aquela desgraçada lá de novo. Senão eu tô ferrado. Vamos pegar isso aqui. Pra poder recrutar carruagens. Ó, o cara tá chegando em Ascalão já. Eu acho que dá pra fazer uma defesa aqui em Ascalão. O que que eu preciso pra fazer a defesa aqui? Ah, 247? Vamos lá. Deixa eu ver. Vou pegar dos caras que não me odeiam ainda, né? Eu vivo para servir. Ah, esse cara aqui é... Eu acho que as coisas não precisam ficar tão contentes entre nós. Vamos lá. O que que você quer, nojento? Ahn... Duzentão... Cento e oitenta... Ae, pronto. Ae, pronto. Simboeiras. Faz aqui. Gasta isso aqui pra... Pronto. Constrói na hora. Aqui em Ascalão tem uma guarnição de 13. Meu nome vai ser legenda. Ahn... Isso aqui eu não quero. Movimento na terra e no mar. Só tem coisa ruim aqui, cara. Ahn... Manutenção. Não dá pra vir até aqui e voltar. Será que dá pra emboscar esse maluco aqui? Hum... Vamos pegar isso aqui. Todos vão me lembrar. E vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Duzentos. Fica no range de Ascalão aqui. Move out! Pronto. Faz uma emboscada. Eu acho que dá pra emboscar aquele cara ali. Todos vão me lembrar. Tem quase certeza. Ahn... Corte. Ahn... O cara não é mais... O cara não é mais tesoureiro. Só dá pra reivindicar durante o Shenzhen Ho. Não vou tentar... Continuar com o assassinato aqui. Senão eu vou me ferrar. Vamos chantagear esse cara aqui? Pronto. Pronto. Vamos tirar ele do cargo dele. Vou ficar tirando todo mundo do cargo aqui. Vamos passar o turno e rezar. Ave Maria. Hum... Ela atacou nosso exército meio forte aqui. Vamos lá. Como ela tá fraca, eu consigo derrotar ela. Simbora. Vamos lá. Ahn... Eu vou tentar matar a Tower 7. A desgraçada. O mais rápido possível. Sem perder minhas carruagens inteiras no processo. Eu acho que eu consigo dar uma canseira neles. Correr. Dar umas flechadas. Antes deles começarem a matar as nossas carruagens. O problema é a areia. Vamos vir pra cá pro matinho. A areia não é boa pra carruagem, né? Ela tem muita carruagem, cara. Pena que são... Fora que são carruagens leves, né? Vamos atirar nela. Corre pra cá, corre pra cá. Enquanto mete flechada nela. Nas carruagens dela. Pegou bastante aqui. Vamos lá de novo. De novo. Vamos tentar pegar o que sobrou aqui. Atira, desgraça. Por que demora pra atirar? Ah é, agora foi. Vamos atrair as carruagens dela pra cá. Atirar. Pronto, tá morrendo aqui. Anda, atira um pouco. Boa, tão matando tudo aqui as carruagens dela. Eventualmente ela vai recuar. Pra gente conseguir fazer a nojentinha recuar, tá tudo bem. E foda essas carruagens chargando a gente pelas costas, né? Olha lá ela. Ela tá fraca, eu acho. Pronto, aqui tá indo. A limpa tá... A limpa tá funcionando aqui. Ela foi pra lama, cara. Acho que agora que é a hora de matar ela. Ela tomou a pior decisão de todas que ir pra lama com a carruagem. Ela tá morrendo. Cara, que dificuldade matar ela. Destruímos uma carruagem dela. Olha lá. Ela recuou, mas não morreu. Desgraçada. Faltou pouquinho pra matar ela. Bota todo mundo pra aguentar o máximo possível aqui. Vamos tentar fazer esse cara aqui correr. Esses carruagens. Que arruagens? Luz! Essas carruagens aqui tem que morrer. Meu irmão, ninguém quer morrer não. Carrioteers, vão! Carriotes, vão! Viva! Viva! Tem umas carruagens na água ali. Eu acho que dá pra ganhar isso aqui. Vamos lá. Fica aqui do lado. Pra gente não se ferrar. Mover o general pra cá. Por que esses caras não estão atirando? Eles estão com aquele modo de não se mexer, né? Estão com aquele modo idiotão. Vamos pra cá. Corre pra cá. É o jeito. Mais uma carruagem dando a volta aqui. Machadeiro do Alto Egito. Vamos vir pra cá. Não sei se vai dar certo ali. Mas vamos segurar o máximo que der aqui. Esses caras vão me atacar, não? Vou mirar aqui. Na lama vai ser bem ruinzinho de usar, hein? Mas vamos tentar chargear esses caras aqui o máximo que der. Pronto, derrubamos. Atravessa, vem pra cá agora. Segura aqui. Acho que deu pra matar aqui. Beleza, general. Volta pra cá. Beleza. Pegamos o cara na porrada aqui. Meu Deus, cara. Que dificuldade. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá você. General, vem pra cá. Arqueiro, vem pra cá. Olha isso, cara. Vai embora, carruagem. Mano, a Talcet morreu. Foi embora. E a carruagem dela continua lutando aqui, cara. O que que tá acontecendo? A mulher morreu e as carruagens dela continuam lutando, cara. Negócio chato. Vamos lá, vamos chargear aqui. Beleza, aqui a gente acabou com a carruagem inimiga aqui. Pronto. O que que tá acontecendo que a moral dos inimigos é infinita, tá ligado? Tem alguma coisa muito errada aqui. Vamos atacar por trás aqui os machadeiros. Fazer aquilo que a gente sabe fazer melhor. Eu nunca me esqueço. Você sente fonte? Eu... Eu... Eu sinto um pouco... Morre aqui com pedrada. Beleza. Fundeiros são ruins, Mas eles têm um alcance bom E estão servindo o propósito aqui. Nunca mais vou reclamar de fundeiros. Talvez eu recrute mais arqueiros, é claro. Mas eu vou reclamar de fundeiros, Tanto quanto eu reclamo. Boa, conseguimos. Eu acho. Estamos derrubando aqui os cavalos, pedrada. A tal 7 não conseguiu tankar, não conseguiu fazer nada. Vencemos ela com um exército fraquíssimo. Eu acho que ela foi humilhada. Vamos lá, acabou. Comida pura. Comida pura. Cura é melhor, não é? Esse exército é pra segurar o dela Enquanto o Ramses está se curando, né? Vamos lá. Olha o cara oferecendo coisa pra gente aqui. Eles querem dinheiro por turno, eles vão dar comida? Eu aceito. Madeira por turno, em troca de comida? Eu aceito. A emboscada falhou. Mas como o inimigo não viu que eu tinha um exército escondido aqui na água, já era pra ele, galera. Vitória incontestável. Aí, deu uma travadinha zoada aqui. Tá dando umas travadinhas zoadas. A emboscada falhou, mas ela falhou com o exército dentro da cidade. Então, tá tudo bem. Vamos lá. Eu sou capaz de qualquer coisa. Ok. Destruímos os caras. A gente acabou com os caras. Acabou. 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 Os inimigos já eram aqui. Volta pra... Deixa eu ver se tem como pegar aqui mais... Pronto. Manutenção, vim pra cá. Acabou, doido. Aqui tem um exército de... Algum aleatório que eu não conheço. Quem é você? Ah, é aquele cara. Eu sei quem é você. Eu acho que você não consegue tomar minha cidade. Mas eu sei quem é você. Vamos lá. Vamos fazer... Complexo de cocheiros aqui pra recrutar umas carruagens boas. O Ramses tá se curando aqui no território aqui. Deixa eu ver... Dá pra atacar a Talcerte com o Ramses. Caramba, ela tá ferrada, mano. Vamos acabar com ela aqui. Ela vai enfraquecer minhas unidades, mas tá tudo bem. Ou eu deveria lutar pra perder pouca unidade. Acho que tá na hora de lutar pra perder pouquíssimas pessoas, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou picar em cima do morro aqui. Porque se os inimigos quiserem me pegar, eles vão ter que subir o morro. A Talcerte tá fraquíssima. Todas as carruagens dela estão, tipo, muito fracas. Eu vou ficar aqui atraindo ela pra fazer aquele racha de carruagem, né? Me, 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 me. Ah, eu pensei que eu fosse ser humilhado por ela nesse episódio aqui. Mas me parece que o meu exército tá apto a enfrentar qualquer facção poderosa. Se eu mantiver meus copetes, meus mediacos lança, meus caras aqui... Eu preciso trocar esses merda aqui, ó. Assaltantes mediacos. Esses caras têm que sair. São horríveis. Eu preciso trocar eles por outras unidades. Talvez entupir de carruagem no lugar deles. Carruagem corpo a corpo. Ou colocar mais unidades mais poderosas no lugar deles. Machadeiros. Ou uma versão melhorada deles. Ou uma unidade... Uma unidade nativa, né? Pegar unidades do Baixo Egito. Ou puxitas que fazem esse trabalho de investida, né? E é o trabalho dessas unidades aqui. Beleza. Eu consegui atrair aqui... A tal set. Deixa eu ver. Quando ela chegar no range das minhas unidades, ela vai ver, maluco. Eu tô atirando aqui. Tá morrendo um Kadim. Beleza. O foda é que algumas flechinhas estão pegando na beirada aqui, né? Vamos lá. Agora as flechas vão começar a voar aqui. Pronto. Atira sem compromisso. Atira à vontade. Fire at will. Tá morrendo inimigo pra caramba aqui, cara. Eu queria charjar com a carruagem pra cima dos arqueiros, mano. Vai rolar. Vamos charjar os milis deles aqui. Não tem defesa, né, otário? Pronto. Agora volta. Pronto. Derrubamos os caras de Copeste aqui. Machadeiro não vai aguentar. Sempre pronto. Pronto, vamos vir aqui de novo. Beleza, conseguimos. Caramba. Tá todo mundo morrendo do outro lado, cara. Eu não preciso me preocupar tanto, mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo a chance de dar merda é grande. Dá até uma travadinha aqui. Vamos vir aqui. Vamos matar esses caras aqui, mano. Tô enchendo o saco já. Vamos lá. Vamos atropelar aqui daquele jeito. Não, cara. Não vai passar aqui, não. Vamos lá. Atropela aqui. Atropela aqui embaixo. É muita humilhação, cara. Agora atropela aqui e continua atropelando. Aproveita o momento para devastar o inimigo. Atropela aqui. Nossa, ficou preso. Na areia é difícil manobrar essas carruagens, hein? Vou dizer um negócio. Bom, aqui já era. Aqui morreu tudo. Porra, tem um cara aqui atrás, velho. Tá vindo em cima do ramicês, cara. Pronto, tem bônus para esse cara aqui. Vamos lá. Mata a carruagem aqui. Boa. Mata aqui, porreteiro. Vocês vão fugir, cara? Não acredito. Tá matando, tá matando a carruagem. Boa. Uma porrada. Caramba, carruagem inimiga. Caralho. Como que carruagens conseguem ficar lutando com tão pouco modelo, tá ligado? Elas lutam com dois carinhas. É tipo, é ridículo. Mata esses cavalos aqui, cara. Pronto, morreu. Acabou. Acabou, acabou a carruagem inimiga. Nossos arqueiros acabaram com a munição aqui, matando os inimigos. Pronto, acabou. Caramba, vou te dizer um negócio. Foi uma boa batalha. Eu queria ter perdido menos unidade. Será que eu consigo matar tal sete? Vamos tentar matar ela aqui. Ela tá a pé. Ih, ela tá a pé. Por quê? Ela não tinha como ganhar, ficou a pé. Mata ela. Termina de finalizar, desgraçada. Mata. Acho que ela vai morrer agora, porque ela foi atropelada aqui. Ela não vai morrer não, cara. Você não vai morrer não, querida. Você vai ficar eternamente enchendo meu saco. Ela cai no chão e levanta, cara. É bizarro. Morre de uma vez, desgraçada. Aê, morreu. Acabou. Maluco? Você deu trabalho, hein, guria. Ok. Destiny me chama. Deixa eu ver se dá pra pegar. Caramba, ela quebrou aqui. Aí é foda, né? E eu posso ficar escondido aqui. Como é que eu vou me defender ali? Meu nome vai ser legendário. Vou vir pra cá. Esse cara aqui vai defender o território aqui em cima. Esse maluco vai saquear, vai destruir, vai fazer um monte de palhaçada aqui, que eu tenho certeza. Eu vou ter que defender o que ele tá quebrando aqui. Meu nome vai ser legendário. Vou só melhorar as cidades aqui. Pronto. Melhor aqui. Maguido tá protegida. Aqui tá protegido. Nossa, as cidades tão boas, cara. Tem muito problema nas cidades aqui. O lance é a invasão. Como é que a gente vai fazer essa invasão? Não precisa fazer paz com alguém. Eu não quero ficar em paz com todo mundo. Eu vou carregar um legado. Você realmente acredita que o Deus... Esse cara não aceita a paz. Esse cara não era nem pra estar aqui lutando comigo. Em nome de trato. A shame, sua habilidade em diplomacia não pode se encaixar. Esse cara não deveria estar nem tretando comigo, mano. Chegou meu burrinho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o perigo do Delta. Não, árvore não, caralho. Deixa eu ver. Barco de acássia? Não. Reposição e alimento? Isso aqui é interessante. Só que é interessante, ó. Ele dá efeito pra província. Hum... Mais alimento. Olha. Vamos trocar em outro lugar essas coisas aqui. Vamos pegar aqui... Um desses caras só. Vamos pegar a corda. Deixa eu ver... Não, peraí. Vem a corda. Vem o barco. Vamos lá. Concluir negociação. Vamos vir aqui. Aí a gente troca a cerveja. E o trigo do Delta. Pega os lingotes. Troca aqui embaixo. Vamos lá. Troca em push. GG. Oh, porra. Vamos lá. Aí sim, hein. Acho que eu vou ter que me esconder aqui. Caso alguém deseje nos atacar. Vamos fazer isso. Corte. Chantagem. Do not be distracted by my imperial grandeur. Atende to your duties. Chantagem. Pronto. You are right to respect my presence in divine court. Ajudar? Eu vou ganhar 120. Beleza. Próximo turno, eu vou pegar a droga com ele aqui. Ah, vamos lá. As invasões não param, cara. Ah, o cara atacou a gente aqui, ó. Não dá pra defender. Não dá pra lutar contra esse exército dele. É muito forte. Vamos recuar. Civilização em perigo, tempestade marítima. É complicado, né? A gente tá conseguindo as coisas, aí vem uma tempestade. Destruir tudo. Acho que eu vou voltar pra cá, cara. Tô sentindo que alguém vai atacar a gente aqui. Nessa região aqui. Melhor aqui. Esse decreto me deu alguma coisa boa. Ah, me deu aqui o negócio de arqueiro, né? Munição e dano pra projétil perfurante. Isso aqui é muito útil. Vou pegar mais. Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá. Será que esse cara aqui consegue me ajudar? Acho que não dá, não. Ah, consegue. Caramba, mano. Juntos dois exércitos. A gente perde ainda? Não tô acreditando nisso, cara. Eu não acredito nisso. Que palhaçada. Vamos lá. Os caras tão vindo. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, doido. Os caras já começam aqui atrás. Ah, cara. Aí não, eu vou perder. Aí não, né, meu amigo? Aí não, né, jogo? Esse jogo quebrou o meu spawn aqui, galera. O jogo quebrou o meu spawn aqui do exército aqui. Ele quebrou aqui. O exército já vai ser exterminado aqui. Não tem o que fazer, cara. Retreat! Retreat! Chariot, into position. Launch those stones. Retreat! Move on. Gods, guide my hand. The gods have abandoned us. Slingers, release! No fire! Charioteers, go! Eu acho que não tem nem o que fazer aqui, cara. Vamos ver se tem como fazer alguma coisa aqui, né? Tem umas carruagens enchendo o nosso saco aqui. Caramba, mano. Que desperdício de... O spawn do exército era aqui, do lado. Olha isso, cara. Isso é errado demais, cara. É assim. Total, ó, faraó. Você está de parabéns comigo. Na moral, cara. Me sabotou em tantos aspectos pra essa campanha aqui, cara. Que campanha sabotada, velho. Eu só fui sabotado nessa campanha aqui. Spears! Infantil, move on. Infantil, move on. Into position. On the march. Eu fui muito sabotado aqui, cara. Eu não aguento. Kill them all. Onward! Espantil! Spears! Marcha longe. Marcha longe. Recurra pra cá. Rápido em frente. Oh, ah, o que está acontecendo aqui? Flávio e batalho. Eu esqueci que esses merda estavam indo pra cima. Aí não, aí fodeu. Pronto, pegamos pelas costas aqui e acabou. O que pegou pelas costas o inimigo aqui e acabou já. Será que dá pra segurar o cara aqui? Bom, eles vão botar pra recuar aqui nossas unidades, mas tá tudo bem. Vem pra cá. Vem pra cá. Charioteers, vem pra cá. A gente vai atirar aqui, vai matar um montão. O jogo falou que a gente vai perder. Eu acho que não, hein? Acho que dá pra ganhar isso aqui. Tchau. Vem pra cá. Charioteers, into position. Stone them. On the march. Spears. Break them. For glory. Boa, matou Cara Ó, vim aqui Eu vou correr com os caras aqui Atrair esses malucos pra cá Olha isso aqui, cara Olha essa palhaçada aqui Vou bater aqui Vou segurar a carruagem inimiga aqui Charge aqui do lado Pronto Charge inimigo aqui As carruagens já eram aqui Vamos segurar aqui até matar os caras, né? Eu acho que dá Vamos vim aqui, bater Mata os arqueiros Oh, arqueiro Filho da puta Que isso, cara? O arqueiro foi lá pra cima O inimigo do lado Vamos vim pra cá A carruagem não volta mais Eu espero que não volte mais O general Vem pra cá, general Pra não se matar, né? Vou atirar aqui Eu acho que eu vou acertar meus bonequinhos assim, né? Ataca aqui Eu tenho que matar o general inimigo aqui Os caras não quebram não, velho É impressionante Quebra Quebra Vai embora Morre Vamos lá Pelas costas aqui, então Quer ver como é que eu aqui vou morrer? Agora que eu ataquei o general deles pelas costas O meu é que vai morrer É sempre assim As coisas desse jogo nunca funcionam do jeito certo Então vamos ver Agora a gente tá atacando pedra nos inimigos aqui Ó, nosso general tá sofrendo dano Tá perdendo Tá perdendo O general deles não morre É impressionante, cara Eu perdi um general Perdi o meu general Eu sabia Eu sabia Eu sabia que o meu ia morrer e não o dele Cara, isso é nojento, cara Isso não é normal não, cara Isso não é normal, jogo Isso não é normal, cara Botão pra correr o general dele também Mas isso não é normal Isso tá acontecendo aqui Marksmen I will not die for this Don't preserve us Strike them To bloodshed Strike true I'm getting out of here They're too strong Ae Cara Conseguimos ganhar Mas Perdemos um generalzinho Filho da mãe Matou meu general ainda Tá bom Coloca um aqui no lugar Vamos lá O bicho é tu e aqui Eu acho que eu consigo matar Esse desgraçado aqui Vamos lá Será que a cidade ajuda? Acho que a cidade nem ajuda, né? Se a cidade ajudar A gente consegue matar esse cara aqui Ah, morreu Se ferrou Vamos lá Conseguimos Eu não sei se vai ter mais invasão Mas Vou dizer pra vocês, hein? Eu vou mandar embora Esse fundeiro aqui, cara Tchau Eu preciso de arqueiro, galera Acho que eu vou vir pra cá Pra essa região aqui Que é onde tem as unidades boas, né? Eu preciso de arqueiro, cara Arqueiro é a única coisa Que vai ajudar esse exército aqui Qualquer outra coisa Vai ser inútil Deixa eu ver aqui Não tem o que fazer aqui, não É esperar Cadê? Olha isso aqui Que engraçado Os inimigos vieram atacar a gente Passaram pelo Ramses Não sofreram nada Destruíram tudo aqui Não sofreram nenhuma violência Como é que pode, né? Vamos lá Com o Ramses aqui Ataca esse mais fraco aqui Passaram direto por ele, cara Beleza Isso vai enfraquecer minhas unidades Mas eu tenho uma guarnição Eu não vou lutar Esse era o exército Do Amen Do Amen Como é que é? Eu nunca consigo ler o nome desse merda Agora já era Não consigo vir pra cá, né? Eu não consegui ir pro outro lado Pra recrutar as unidades mais fortes Que eu queria Mas tá tudo bem Ah, mais um espaço pra devoção Que um general perdeu, né? Deixa eu ver qual o general Desse exército aqui Nível 3 Nível 2 Olha Esse daqui é quem tem que adorar o Escarca nível 6 Como é que é o nome dele? Tepete Vamos lá Pronto Esse daqui é quem tem que adorar Pitar Porque aqui tem tempo de pitar, né? Deixa eu ver Onde é que é o tempo desse merda aqui? Onde é que é o tempo? Aqui, santuário é aqui Deixa eu ver Onde é que tem um? Aqui tem um também Vamos pegar o bônus ali No próximo turno Ah, o Shensun-Hor é quando, hein? Próximo turno Não se distraga por minha grandeza imperial Cuidado Me dá mercenário os Cuxitas Eu queria tomar a cadeira pra mim Mas é só no próximo turno Deixa eu ver Vamos fazer amizade com o Gran Vizir aqui Eu vou conseguir chantagear o cara Provavelmente Cara, todos os meus planos foram frustrados Por essa maldita Tau-7 E o exército dela, cara Eu fui inteiramente sabotado nesse episódio aqui Prepare my sparring field Só queria dizer isso, só Vamos lá Os caras exigem bronze Eu vou dar bronze pra eles Porque eu tô muito longe pra tretar Vamos lá Não Não vou aceitar, não Eu vou brigar com eles pra precisar É Shensun-Hor Beleza Você vai ter que olhar em outro lugar Conseguimos expulsar o cara Eu consegui chantagear o cara Deu certo Será que consigo virar tesoureiro? Vamos lá Pronto Virei o tesoureiro No que que isso me Visite terras sagradas Para obter recurso Tá bom Coletar lucro Pronto Dinheiro bom Tramar Ameaçar Ah lá Dá pra desfalcar os outros economicamente Não sabia disso Eu não tinha ideia Que dá pra fazer isso No próximo turno Eu vou ter as coisas aqui Vamos lá Burrinho Vende Deixa eu ver Vou vender isso aqui Eu acho que um barco Pronto Um barco é o suficiente Aqui pra vender Bloco de granito Eu não quero isso Deixa eu ver Bloco de pedra Vou pegar aqui E uma fruta Vamos vir aqui Cara Vou dizer uma parada Tá na hora de montar um exército novo aqui Vamos vir aqui Vamos recrutar uns arqueiros medii Fraquinhos aqui Pronto Esse exército vai ser o exército mais poderoso Ele tem que ser o mais poderoso Senão ferrou Deixa eu vir aqui Chance de emboscada Pegar aqui o bônus Será que eu consigo atacar os inimigos aqui? Poderia atacar essa fortaleza aqui Beleza Vai levar um turno Se eu não conseguir Eu só recuo Se eu não conseguir Eu vou só dar aquela recuada Pra não me encerrar Aqui tá tudo bem Pega o bônus aqui do Pitar Pronto Vamos vir aqui recrutar um pessoal aqui pra patrulhar Parece que deu uma parada Meu inimigo vai ser inestimável Não tem mais inimigo enchendo nosso saco aqui Caramba cara Vamos passar Beleza Parece que tá dando uma As ondas de invasões deram tempo um pouquinho Conseguimos aqui Destruímos o entreposto aqui 9% Devasta Seguinte Tem gente aqui Parece que não tem ninguém ali Ok Faz um cerco bonito aqui A gente tem que aproveitar a oportunidade Não tem inimigo Faz o cerco Não tem inimigo aqui Poderia até aproveitar o meu personagem aqui E vir com ele pra cá Vamos pegar a chance de enroscada aqui Pega um outro bônus de manutenção aqui Acho que tá na hora de pegar o bônus aqui E vamos recrutar mais gente aqui Talvez eu recrute uns carinha fraquinho desse aqui Só pra segurar Pronto Caramba cara A gente tá vendo Eita Olha isso aqui Tá chegando uns caras aqui Tá chegando uns caras aqui mano Vamos vir aqui Você tá maluco cara Deixa eu ver Ele tem machadeiro Caramba velho Você tá doido Minha espada é quente Tudo dourado As unidades do cara Não vou recrutar a espadachinha aqui Sem espadachinha eu vou perder Caramba Que loucura Vamos desfalcar esse cara aqui Pronto Prejudica esse maluco aqui Filho da mãe Ascalão Defesa Vamos começar a botar defesa nas cidades posteiras aqui Não que precise de mais defesa né Mas o que tem sozinho não vai ser suficiente não Recrutar mais um carinho desse aqui Mais lanceiro Caramba Tem uns auxiliares aqui Uns itens aqui Vamos ver aqui Consorte egípcia Por que? Relações diplomáticas são boas Mas beleza Barril de cerveja Isso aqui é bom A adaga que o Ramses tinha desapareceu É impressão minha Armadura leve comum Carruagem Acho que tá na hora de usar carruagem com o Ramses né Vamos usar carruagem com o Ramses agora Agora que a gente tem esse bônus aqui Vamos lá Vamos passar o turno E rezar pra não morrer Olha essa invasão cara Um, dois exércitos aqui Vamos lá Será que tem coisa pra construir? Eu acho que não As cidades já estão bem Bem resistentes aqui E Ramses Tudo tem defesa cara Tudo tem defesa aqui Não precisa fazer nada não Vamos lá Vamos passar Tomara que não venha um exército do inferno e me pegue aqui Apareceu um exército dos confins do inferno e veio atrás de mim E ele é entupido de carruagem cara Olha isso Eu consigo ganhar Mas ele tem um monte de carruagem Vamos lá Se eu vencer essa batalha eu venço o cara e tomo a cidade dele E vamos lá Nossos inimigos vão sair por aqui Ou por ali Ah, por ali Eu não sei quem é que vai estar na nossa frente Se é a guarnição A guarnição vai estar na nossa frente, né O nosso inimigo mais poderoso Ele vai estar aqui Por isso que eu botei os carinhas aqui Porque eu acho que eles vão estar aqui, os inimigos Vamos vim cá pra frente Vamos vim aqui com as carruagens Dar uns tiros Atirar bastante aqui, cara É, os caras Olha isso, cara Nossa senhora, cara O cara tá vindo por ali, velho Peraí, peraí Botei os lanceiros aqui Botei os lanceiros aqui Infantilidade A gente está movendo Se a gente conseguir... Ah, esses caras estão vindo por aqui por trás, velho Aí é foda Recua pra não ser atropelado aqui, doido Aí é foda Aí não, aí não, aí não Aí não Vira pra cá, vai Vira pra cá Porque você não está fudido aqui, cara Na moral Vamos vim aqui Companheiros da guarda do quê? Essa carruagem Companheiros da carruagem real A gente tem que matar esses caras aqui, velho A gente está ferrado aqui Eu acho que dá pra segurar aqui, hein? É impressionante como a IA consegue Brotar exércitos, né? Com mim Não era pra estar brotando exércitos assim, cara Beleza, chargeamos aqui pelas costas Não adiantou de nada Já perdemos a carruagem Esses machadeiros aqui Vão matar esses caras aqui Vamos lá Vamos lá Beleza, botamos geral pra correr aqui Todos os inimigos correram E matamos o general inimigo de cima ali Não acredito, cara Conseguimos Matar o general, é claro, né? Eu acho que eu acho que Aqui a gente botou Olha isso aqui Começou Começaram as carruagens inimigas A chargear a gente aqui Aí é foda Beleza, eu acho que Dá pra ganhar esses caras aqui Mira e recarrega rápido O Ramses tá vivo ainda Ataca aqui Esses caras aqui são brincadeira, né? Os caras entopam um exército inteiro de carruagem Pra você enfrentar no jogo, cara Eu nunca vou aceitar que a inteligência artificial desse jogo é assim, cara Eu nunca vou trancar um negócio desse Acabou a munição aqui Vamos pegar aqui Vamos matar aqui Os caras estão vindo pela floresta aqui, cara Que covardia, velho Meu amigo Ah, lembrando Tá na tempestade de areia, né? Que é só o troço mais sabotador do jogo, né? Do que você vai a munição? Tô com a munição? Es cronto É isso Enqu один E treinar Ele Ar que agora Enqu vertigrado É isso É isso É isso Carta Carta Sobe aqui, atira aqui atrás, o general inimigo está vivo ainda, se esse cara não morrer a gente não vai ganhar. O Ramses está preso aqui, cara, ataca aqui, atira aqui, por que vocês não atiraram aqui? Porra, que demora para atirar aqui, cara, boa Ramses, sai daqui Ramses, estou preso. Acho que a gente conseguiu matar aqui, de novo, ae vitória, mano que nojeira. Se não é essa tempestade de areia, a gente não é sabotado assim, cara, essa sabotagem não é normal, cara. Ah, falhei no meu objetivo, tem 77 unidades, vamos pegar isso aqui. É o seguinte, junta esse merda com esse merda. Vamos juntar uma unidade na outra aqui. Vai ter que juntar para não perder aqui. Ou vai perder de qualquer jeito, eu acho que vai perder de qualquer jeito. Vamos lá. Ah, não perde ninguém não? GG. Finalmente conseguimos. Se não fosse essas tempestades de areia, esses negócios para sabotar nosso progresso, eu ganhava tudo. Ocupar ou espoliar é ocupar, hein? Vamos só ocupar. Caramba, eu não acredito, cara. Deus errado. Coloca pitar. Não, pera aí. Ramissés é... Ramissés é ra, né? Pronto. Dá upgrade aqui. Vou melhorar as construções aqui na hora aqui. Não tem mais mão de obra, né? Reposição já tem aqui. Cara, que foda, mano. Conseguimos uma... Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, galera. Ah, meu Deus do céu, cara. Vem um estoque de 20 aqui. Ai, como é que faz paz aqui? Será que eu consigo fazer paz com alguém? Deixa eu ver. Ninguém! Buscar acordo com o Amen Mass. Eles querem a região de Quest. Ah, acho que eu posso entregar pra ele essa região aqui. Eu acho que eu posso entregar essa região pra ele. Vamos ver. Eu acho que ele... Vamos fazer paz com esse merda. Aí eu entrego a região de Quest pra ele. Pra eu não perder essa... Eu vou perder de qualquer jeito, né? Eu acho que é melhor entregar e continuar lutando com a desgraçada, né? Vamos lá. Vamos fazer paz com ele. Pronto. Fizemos paz com o Amen Mass. Que nem era nosso inimigo, tá? Eu pensei em destruir ele, mas o inimigo de verdade... O inimigo de verdade era a nossa... Faraó, né? Vamos matar esses caras aqui. Olha a quantidade de invasores que tem aqui na nossa costa. Onda DNN. Mano. Como que o exército deles é mais forte que o meu, cara? Você tá maluco, cara? Ai, mano. Ai, ai. É ridículo, né? Chega a ser ridículo isso aqui. Sete ganham de quatorze. É impossível isso. Bom. A gente se vê no próximo episódio de Total War. Faraó. Faraó. Onde eu vou estar quebrando esses caras na porrada aqui. E terminando de matar a... A nojenta. Da... Da tal set. Eu vou invadir as terras dela aqui. Eu vou começar por aqui. Eu vou começar descendo. Eu vou acabar com ela aqui, cara. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Foi muito difícil avançar aqui, cara. Não foi fácil avançar aqui. Eu apanhei demais aqui. Constrói instantaneamente aqui. Não tem mão de obra. Que vai fazer absolutamente nada aqui. Eu preciso de madeira. Bom. No próximo episódio a gente arruma madeira. Destined for greatness. Mois.